Boa noite! Boa noite! Deixa eu achar a chave. Voltou com a dignidade pra casa? Minha dignidade está toda aqui. Está toda aí? Está toda, deixa eu achar. Está toda aí de sunha. Ali! Menino é o notebook. Não, notebook é tudo. Perdeu a dignidade, olha a pose dele com culpa lua. Pera! Não foi só eu que fui filmada no portão de casa. Porra, Suelen. Ihuuu! Ixi! Ai, cadê o Felipe? Cadê a mão e a mão? Por que você está derrubando? Derrubando é tudo esse doido. Olha eu tomar o rumo de vocês. Suelen, cuidado, tá? Tá. Vou acertar o buraco da fechadura, quer ajuda? Não, não. Não sabe qual é a chave. Tchau. Esse carro, eu quero ver esse carro entrando aí. Ele vai entrar tranquilo. É escuro, tá? Sem... Pera, pera. Ei, Suelen, tu para de rodar aqui. Tu também. É minha vez de rir agora, de ti. Pera aí. Pera aí. Onde eu acordei... Pera aí.